A quarta-feira inicia com chance de nevoeiro em cidades da Grande Florianópolis até o litoral norte, mas que se dissipa no decorrer da manhã. Ao longo do dia, predomina a condição de tempo firme com algumas nuvens em Santa Catarina. No período da tarde, a umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% no extremo oeste e no oeste, o que pode ocasionar riscos à saúde, como dor de cabeça e desidratação. Com isso, o risco é baixo para ocorrências relacionadas à baixa umidade relativa do ar. No amanhecer, as temperaturas ficam próximas dos 6 graus na serra. Variam de 9 a 13 graus no Grande Oeste, no Planalto Norte e no Alto Vale, e de 13 a 16 graus nas demais regiões. Com a maior presença do sol, as temperaturas sobem rapidamente ao longo do dia, o que favorece uma grande amplitude térmica. Durante a tarde, as máximas se aproximam dos 30 graus no oeste, de 23 a 24 graus no Planalto Sul, no Alto Vale e na Grande Florianópolis, e de 25 a 27 graus nas demais áreas. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto, sem custos, para 40199 com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ana Luísa Dors. Defesa Civil, somos todos nós!